Sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. O tema de hoje, impremiabilizo o exterior da minha casa. Desde já ficou convite para se juntarem a nós nas nossas redes sociais Facebook e Instagram. Podem colocar as vossas questões. Se possível, nós respondemos no decorrer deste Workshop. Se não, mais tarde garantimos que todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Para hoje, vamos ensinar que produtos devemos de usar, a forma de aplicar esses mesmos produtos e também como preparar o suporte para a aplicação. Para nos ajudar e dar resposta às nossas perguntas, temos um responsável pela parte técnica de Portugal da empresa Sodal. É também o responsável pela gama de impremiabilização no nosso país. Dois boas-vindas ao Rui Salgueiro. Olá Rui, boa tarde. Obrigado pela tua presença no nosso Workshop. Bem-vindo. Obrigado Rui, boa tarde. Obrigado também pela oportunidade que nos estão a dar. Rui, eu propunha que nós começássemos por falar de quantos se escolhe estes produtos. Eles existem no mercado e têm muitos benefícios, mas a maior parte das pessoas desconhece todos os benefícios que eles têm, não é? Exatamente. O que nós vamos tentar hoje aqui é desmistificar a questão da impremiabilização. A impremiabilização não é nenhum bicho seco de cabeças. As pessoas, às vezes, têm dificuldade em tentar perceber as várias tecnologias, os vários tipos de produtos que existem para cada aplicação. O que nós vamos tentar hoje é, precisamente, segmentar as necessidades e fazer uma abordagem de problema-solução. Então, qual é o primeiro passo? Uma pessoa que decide optar por fazer esta tarefa, qual é o primeiro passo? O que é que tem que passar antes de decidir qual é o produto mais indicado? O primeiro passo é sempre, nós temos que identificar qual é que é a fonte de umidade. Existem várias formas de infiltração de umidade e nós, neste caso, neste Workshop, estamos a falar de impremiabilização do exterior, não é? Portanto, estamos a falar, focar-nos em água que entra de fora para dentro e de cima para baixo. Porque todos estes produtos têm características diferentes, quer seja interior, quer seja exterior. Exatamente. E temos situações muito variadas. E eu estou a falar, estou a dizer, vamos nos focar na parte da água que entra de cima para baixo porque temos outro tipo de situações, por exemplo, infiltrações que vêm de baixo para cima, paredes que estão enterradas, em contacto com a terra, são outras situações completamente diferentes. Quando falamos nesta parte da impremiabilização do exterior, vamos nos focar em água que vem, geralmente, da chuva, umidade e infiltrações e temos que perceber, primeiro, antes de tudo, como é que essa água se está a infiltrar. E a regra de ouro sempre numa impremiabilização é sempre que possível tratar a umidade na origem. Ou seja, se eu tenho uma infiltração no teto, essa infiltração eu vejo pela parte de baixo da casa, mas ela estará, a água estará a entrar porque seguramente vem de um ponto, por exemplo, como na cobertura. Então essa é a regra base. Precisamente, é. Primeiro, a regra de ouro, tratar a umidade na origem. Segunda regra, perceber qual é a origem da infiltração e a forma como essa água se infiltra. Eu vou dar o primeiro exemplo. Nós tivemos uma janela mal isolada, por exemplo, ou tivemos uma cobertura que tem uma fissura. Temos uma varanda que tem, enfim, tem uma fissura num cerâmico. E nós sabemos exatamente que é aquela fissura que está a provocar a entrada de umidade. Eu aí tenho um conjunto de soluções locais que servem para tratar essa fissura. Por exemplo, e já foi até inclusivamente alvo de uma workshop anterior, tratar com o selante. Então, usar um selante, um produto em cartucho, que tenha uma boa capacidade, tenha uma boa elasticidade, tenha uma boa azão aos materiais, tenha uma boa, se estiver exposto ao sol, tenha uma boa resistência às ultravioletas, por exemplo. Portanto, são fissuras e juntas que são pontuais e localizadas. São tratadas, por exemplo, com um selante, com um mastique. A forma mais prática de usar é em cartucho e com uma pistola. E por vezes são essas fissuras e essas juntas que tu referiste, que são mínimas, passam despercebidas, mas afinal é onde está todo o problema, não é? São, sim, porque uma das maiores... De facto, a umidade é a maior causa de problemas nas casas, de uma forma geral. E uma pequena infiltração, por mais pequena que seja, depois tem grandes consequências a nível interior. Por exemplo, uma pequena infiltração através de uma calha de eletricidade pode estourar completamente a lâmpada e pode provocar outras situações mais perigosas. Ou até, no mínimo, por exemplo, se tivermos toda a parte de estrutura por dentro, em gesso, em estuque, pode estragar completamente e ter que se renovar completamente o interior da casa. Ou seja, as consequências podem ser terríveis. Já que referiste a situação da umidade, todo este tratamento deve ser feito antes do inverno, não é? A maior parte das pessoas têm a tendência para fazê-lo no inverno, quando os problemas surgem. Sim. Deve ser feito antes, não é? Sim, Rui. Nós trememos quando arranca o inverno e vemos picos de imprimibilização. O que quer dizer que as pessoas se lembram da imprimibilização quando está na iminência de haver mais infiltrações. E muitas vezes é quando já existe, precisamente, água dentro de casa. Isso é um erro muito comum, mas que pode ser facilmente evitado. É um erro comum, porque uma das outras regras gerais, eu digo gerais porque vamos ver algumas exceções, uma das regras gerais é a seguinte, todo o tratamento de imprimibilização, todo o tratamento de umidade, deve ser feito com a superfície completamente seca. Existem, no entanto, situações de urgência que podem ser resolvidas com produtos que têm aderência em superfícies úmidas. São casos excepcionais, obviamente, mas que muitas vezes podem e devem ser utilizados, porque, por exemplo, se surge uma infiltração no inverno, a pessoa tem um problema com a água a entrar dentro de casa e tem que resolver o problema, ainda que seja, muitas vezes, uma forma localizada, existe, felizmente, existem produtos, existem soluções que permitem resolver esses problemas sempre com uma situação de exceção. Exatamente, devem ser utilizados numa urgência em caso de SOS. Exatamente, exatamente. E existem situações onde têm que se usar, obrigatoriamente, os produtos com uma superfície seca. Ok. Pronto, então, descobertas as fissuras ou juntas onde tenhamos o problema, qual é o passo seguinte? Juntas e fissuras, tratá-las. Depois existem outras situações, e eu vou dando exemplos práticos. Existem situações de imprimibilização onde eu tenho que dar mesmo um tratamento de estanquidade, por exemplo, caleiras, algerosos, terraços, coberturas, platibandas, ligações entre chaminé e parede, zonas muito fissuradas com o que a gente chama micro-fissuração, são pequenas fissuras que têm um rendilhado que não se conseguem resolver com esses produtos em cartuchos, com os tais mastics, as tais infiltrações localizadas. Essas situações eu tenho que dar um tratamento de imprimibilização contínuo. Ok? E aqui temos que distinguir, dividir isto em dois grupos. Nós temos situações onde temos, por exemplo, telhas, pedra à vista, que são materiais de construção, geralmente porosos, que têm absorção e absorvem água com um efeito de esponja. Mesma situação, nós temos uma esponja dentro de água, colocamos, ela vai absorver umidade. Por exemplo, uma telha não tratada, ela deve ser tratada, deve ser feito um tratamento de imprimibilização, uma proteção de imprimibilização, ou uma pedra, por exemplo, uma pedra numa parede que não tenha também tratamento, ela deve ser tratada para evitar esse efeito de absorção, que é o efeito de esponja. E aí, esse tratamento, sim, tem que ser obrigatoriamente feito com um material completamente seco. Só que o que acontece também muitas vezes, ou na maior parte dos casos, se o material for novo, é mais fácil de tratar. Só que, em muitas das situações, as pessoas só se apercebem do problema quando ele já existe. E como é que se apercebem do problema? Uma telha, uma pedra natural porosa, na presença de umidade, ela vai ensupar. E ao ensupar vai trazer consigo fungos, ou seja, ela vai começar a ficar suja. Muitas vezes com verdete, em zonas mais úmidas, nota-se claramente o verdete. Não adianta nós chegarmos lá e simplesmente aplicar um produto só, os chamados hidrofugantes, que são produtos que mantêm o aspecto natural do material e cria uma camada protetora, ainda que seja invisível, que impede a absorção da umidade por esses materiais. É necessário, primeiro, tratar devidamente o suporte. Esses verdetes, esse bolor que tu referiste, é uma primeira indicação, um sinal de que realmente algo não está bem e que necessita ser tratado. Precisamente. Outra regra, os fungos só existem na presença de umidade. Portanto, quando nós temos uma situação em que temos, por exemplo, uma telha, temos uma pedra natural, o primeiro passo, nós temos aqui duas situações. Podemos ter um tratamento preventivo, ou seja, quando nós temos o material ainda completamente em bruto, a que foi acabado de aplicar, eu devo, como uma forma preventiva, aplicar um tratamento hidrofugante. Precisamente, já vamos ver depois o que é que isto quer dizer e que efeito é que isto tem. Não vou contar, mas você vai explicar mais à frente. Exatamente. Esse tratamento hidrofugante é dar-lhe uma repelência à água e impedir que haja esse efeito de absorção. Mas antes de fazer isso, eu devo preparar a superfície. E como é que eu preparo a superfície? Deve estar limpa e seca. Condição essencial. Se ela já estiver contaminada por fungos, eu devo utilizar também um tratamento antifungos. O que é que é um tratamento antifungos? É um produto que é aplicado, normalmente aplicado em spray, na telha, estou a falar nas telhas ou nas pedras porosas, ele é aplicado, espera-se algumas horas para ele atuar, tem um efeito fungicida. Idealmente, esse tratamento antifungos deverá ter também um efeito de detergente, porque aqui depois há produtos que são só detergentes, há produtos que são só fungicidas. O ideal é usar um produto que tenha um tratamento, um efeito antifungicida e um efeito de detergência, porquê? Porque ajuda depois também a lavar. Portanto, eu aplico esse produto, por exemplo, numa telha... É de fácil aplicação, não é? É de fácil aplicação. Geralmente, esses produtos são de base aquosa, não têm perigosidade. Por exemplo, comparativamente ao tratamento com lexívia, é um produto que se torna mais perigoso. A lexívia é tradicional. Mas tem cheiro ativo? Não, não tem, não tem, absolutamente. Isto é um produto de base aquosa, não tem cheiro nenhum, não tem qualquer perigosidade. Não dinifica, inclusivamente, as plantas. Ele só atua seletivamente nos fungos. E o que é que ele vai fazer? Ele vai penetrar nos poros. Vocês veem, esta telha não tem qualquer tratamento. Coloquei, já começou a absorver. O produto vai atuar, vai entranhar nos poros. Espera-se, geralmente, algumas horas. O ideal são seis horas e ele vai, se haver aqui fungos, além de matar o fungo que está à superfície, ele vai penetrar e matar o fungo até à raiz. E isto dá um efeito preventivo muito bom durante vários anos. Agora, se eu fizer só isto, não serve de nada. Não é o suficiente. Porque eu fiz um tratamento, vá lá, curativo, eu matei o fungo, mas agora tenho que evitar que o fungo se desenvolva. E como é que eu faço isso? Precisamente com um tratamento hidrofugante. Então, isto seria o primeiro passo? Este é o primeiro passo. Nós aplicamos, deixamos atuar idealmente umas horas, que é para o produto poder entranhar e é fundamental que o material esteja seco. Para quê? Para que o produto possa penetrar nos poros e possa matar o fungo até à raiz. Deixamos estar algumas horas e depois lavamos com água à pressão. E como este produto tem simultaneamente um efeito antifungos e um efeito detergente, ajuda também a lavar a telha, a pedra ou o material que nós queremos tratar. E referias-te a seis horas, não é? Seis horas, especificamente, sim. Porque é para deixar atuar, enfim, de uma forma mais eficaz. Passadas essas seis horas, fazemos a lavagem com água, água à pressão, e temos, mais uma vez e obrigatoriamente, que deixar secar a superfície. Porquê? Porque o próximo passo, se eu quiser ter depois um efeito duradouro, e quanto maior, quanto mais cuidado se tiver na preparação, mais durabilidade nós temos depois no tratamento que já vamos dar. Obviamente, depois também depende das qualidades dos produtos, mas de uma forma genérica, quanto mais cuidado eu tiver na preparação da superfície, melhor resultado eu tenho em termos depois de durabilidade até o resultado final. Portanto, condição essencial, fiz a lavagem, agora tenho que deixar secar, lá está, não é o tipo de produtos que se deve aplicar, por exemplo, no inverno. Portanto, convém aplicá-lo quando começar a vir alguns dias de sol, de forma que o material que é poroso tenha oportunidade para secar. Porquê é importante que depois o produto esteja completamente seco antes de fazer a aplicação? Porque quando nós vamos fazer o tratamento hidrofugante, o tratamento hidrofugante, o objetivo, estamos a falar de imprimibilização, temos aqui alguns exemplos de materiais de construção porosos, em que eu quero evitar esse efeito de esponja e imprimibilizar e manter o aspecto natural desse material. Para eu fazer esse trabalho como deve ser, esse produto tem que entranhar nos poros, nos poros do material. Logo, se houver umidade nos poros do material, ele não vai atuar de forma tão eficaz. E aí então entramos dentro da categoria dos produtos, que são os hidrofugantes ou hidrorepelentes. Os hidrorepelentes são produtos que têm a possibilidade de o aplicarmos numa superfície, num material em que nós queremos conservar o seu aspecto natural e que mais tarde, que é outro aspecto também importante, não queremos pintar. Porquê? Porque os hidrorepelentes, uma das suas características é a sua repelência à água, que é o tratamento que nós lhe queremos dar. Se nós mais tarde quisermos pintar um produto tratado com hidrorepelente, não vamos conseguir porque ele vai ter precisamente essa repelência à água. Mas na maior parte dos casos, esse é o objetivo, é imprimibilizar o produto, evitar o efeito de esponja, mantendo o seu aspecto natural. Claro, é a função do produto. Exatamente. Olha, tem aqui uma questão que surgiu. Qual o melhor produto para imprimibilizar uma tijoleira vermelha de chão no exterior, que não seja brilhante, mas resistente à umidade e repelente à água? Aí existem hidrorepelentes específicos para pavimentos, porque depois existem produtos que são para telhados e paredes, e existem alguns hidrorepelentes especificamente adaptados para pavimentos. Neste caso é uma situação específica? É uma situação específica, porque aí além da questão da hidrorepelência é preciso dar também uma questão de resistência ao tráfego. De qualquer maneira, o que eu vou falar, em termos de aplicação, também vale para esse tipo de produtos. Que tem a ver com o seguinte, nós queremos imprimibilizar, manter o aspecto natural do material, e na maior parte dos casos, ou na generalidade dos casos, nós devemos deixar a superfície respirar. Ou seja, qualquer vapor que se forme no interior deve ter a capacidade de passar através do material que nós tratamos e passe, e acaba por si evaporar. Ok? E agora vem aqui o ponto-chave na aplicação dos hidrorepelentes, que tem a ver com a forma como se aplica. Enquanto que, quando nós falamos, por exemplo, numa pintura ou nos tratamentos de imprimibilização, depois que vamos falar mais adiante, nós aplicamos uma de mão, deixamos secar e depois aplicamos outra de mão, neste caso, a melhor forma de aplicar não é assim. E como é? Deve ser aplicada aquilo que a gente chama fresco sobre fresco até à saturação do suporte. O que é que isto é? Não é nada de extraordinário. Não é nada de extraordinário. Eu tenho uma telha, estes produtos são muito líquidos, ok? Portanto, o aspecto foi similar àquele que eu apliquei. Portanto, eles entranham no material, eu vou aplicar, aplico uma camada, ele vai absorver. E imediatamente eu volto a aplicar outra camada de produto, por exemplo, no caso de um telhado. Eu começo, um telhado de duas águas, eu começo de cima para baixo. Crio uma faixa de cima para baixo, do lado do telhado, por exemplo, com um metro, e começo a aplicar o produto. Normalmente estes produtos podem ser aplicados com trincha, podem ser aplicados por pulverização em spray. Portanto, eu começo, por exemplo, a aplicar uma faixa de um metro de cima para baixo, aplico a primeira camada, e depois volto outra vez à parte inicial. Imediatamente, não fico à espera, um dia, de uma hora, duas horas, não. Volto imediatamente outra vez à mesma zona, e volto a aplicar produto por cima, do material que já lá está. E depois, dependendo da absorção do material, é assim eu tenho que aplicar mais ou menos material. Até é muito mais rápida a aplicação. Depende, depende, Rui. Depende da absorção do material. Ou seja, o produto deve ser aplicado até à saturação do suporte. Por exemplo, no caso de uma telha normal, como esta, geralmente eu aplico duas... Aplico a primeira camada. Quando volto à primeira vez, aplico uma segunda, ainda sinto a absorção. Na generalidade dos casos, se eu volto à terceira aplicação, já sinto que o produto não absorve. Sinto mesmo que o produto comece a escorrer. Então, aí tenho o meu suporte saturado. O que quer dizer que eu já não devo aplicar mais. Já não adianta, porque ele próprio vai escorrer e é uma forma de ver, precisamente, se o produto está saturado ou não. Isto é uma indicação que devemos ter de conta. É uma indicação perfeita de que o produto está saturado. Se isso ainda não aconteceu, eu devo aplicar mais material. E porquê é que eu digo que depende da aplicação? Ou melhor, depende do material. Existem situações, e nós em Portugal temos muitas situações dessas, de pedras que são muito porosas, onde nós às vezes aplicamos duas, três, quatro de mãos e o produto continua a absorver. O ideal é continuar a aplicar, precisamente, até chegar àquele efeito que já não existe mais absorção. Exatamente. O que leva também, às vezes, à questão do rendimento. Qual é o rendimento? A resposta é depende, porque depende da absorção do material. Isso é uma pergunta que surge constantemente, não é? Qual é o rendimento? No caso dos hidrofogantes, o rendimento depende muito da absorção do material. E deve ser, por exemplo, se eu tenho uma área muito grande, deve ser determinado, muitas vezes, experimentalmente. Ou seja, eu pego numa pequena... Tenho uma pequena parte de produto, aplico e vou vendo quanto material é que eu tenho que aplicar até sentir a saturação. Porque isto, às vezes, leva a casos de erros completamente enormes. Porque eu posso ter um material que me gasta um litro de hidrofogante dá para 4 metros quadrados e outras situações em que um litro dá para 1 metro quadrado. E estamos a falar de um fator de 4. É sempre relativo. Exatamente. Convém referir que os produtos não alteram os materiais, ou não? Não. Se eles forem bem aplicados, assim, desta forma, eles não alteram o aspecto material. E aqui temos, precisamente, duas situações que eu vou passar a demonstrar. Eu tenho aqui estas duas pedras, duas delas, uma está imprimibilizada, ou está hidrofogada, e a outra não está. Nós, assim, aparentemente, à primeira vista, não percebemos qual é que está hidrofogada ou o que não está. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. E vamos colocar nesta. Isto é um material bastante poroso. E eu estou a colocar água. E podem ver que a água nem chega ao fundo. Ou seja, ela é imediatamente absorvida pelo material. Este, obviamente, é um exemplo de um material extremamente poroso. Sim, mas dá para perceber. Ok? Vamos ver nesta. A água está toda a acumular-se ali, na parte de baixo, precisamente porque o material está hidrofogado. Consegue-se ver, inclusivamente, este efeito repelente, que é esta formação de pequenas pérolas, que é, precisamente, a hidrorepelência, e daí se chamarem hidrofogantes, porque eles são repelentes da água. Portanto, estes materiais, respondendo à tua pergunta... Exato. Isso era a pergunta de há pouco. Exatamente. Estes dois materiais, aparentemente, estão iguais. Não tem, não se nota nada. Isto não forma sequer um filme à superfície. Portanto, nem sequer há a possibilidade do produto se arriscar. Mas um que está tratado, ou seja, e já não tenho entrada de umidade por o tal efeito de esponja, que depois pode entrar dentro de casa, ou, no limite, desenvolverem-se fungos e ficar completamente estragado o material e ficar feio, além da acumulação de pó, por exemplo, no caso das telhas, é um outro efeito. Por exemplo, no verão, o que vai acontecer é que o pó costuma-se acumular e se a telha estiver tratada com este tipo de material, depois, quando chove, este efeito torna a superfície autolavável, ou seja, o próprio efeito da chuva com o efeito repelente e como o pó não entranha nos poros, não cria aquela lama que depois provoca a sujidade e o desenvolvimento de fungos, quando chove, depois o próprio material fica mais lavável, fica autolavável e nós temos mais durabilidade também no caso das telhas. Tenho aqui uma questão. Se for nas paredes, de interior, como fazer? Pronto, o workshop 2 é para exterior, mas existe alguma explicação que seja rápida? Nas paredes e interiores, lá está. Regra de ouro, como eu disse no início, tentar detectar a origem da umidade e tratá-la sempre na origem. Existem situações onde às vezes é difícil... A regra, tanto é para interior como para exterior. Sempre, exatamente. É regra base. Na generalidade dos casos, não faz sentido tratar imprimibilizações pelo interior. No entanto, há situações onde não é possível fazê-lo. Por exemplo, se nós tivermos um pavimento terno, em que está em contacto com o pavimento, com o solo, e a umidade sobe, por um efeito que se chama capilaridade, eu não consigo fazer o tratamento por baixo do solo. Existem produtos específicos para fazer esse tipo de tratamento, mas são produtos mesmo. uma arrecadação... Uma parede enterrada, por exemplo, em que se eu tenho, vamos imaginar, isto é uma parede enterrada pelo lado interior. Se eu tenho aqui, aparece-me umidade, o ideal era eu ter que ir ao outro lado, tirar a terra e fazer a impermeabilização pelo lado exterior. Mas isso nem sempre é possível, porque muitas vezes até temos outro prédio ao lado, não é? Então, existem soluções, que são sempre soluções que não são definitivas. Porquê? Porque eu posso tentar trabalhar... Como eu não trato a umidade na origem, se a umidade me aparece aqui e eu o imprimir e o uso deste lado, o que é que me vai acontecer? A umidade vai-me aparecer ao lado. Ou seja, no limite eu teria que tratar a parede toda. Existem efetivamente produtos específicos para essas situações, mas mais uma vez, a regra do outro é sempre tratar a umidade na origem. Outra questão. E para as paredes? Para além de localizar a origem da umidade, o que posso colocar na parede para que a umidade não passe para o interior? Ok. E aí voltamos mas, por exemplo, se nós tivermos uma situação desta, se a parede estiver, por exemplo, revestida com um material, com uma pedra natural porosa, lá está. Por isso é que é importante detectar de que forma é que a umidade entra do exterior para o interior. É primeiro ver se não existe uma fenda ou uma fissura particular e, se existir, tratá-la com aqueles com produtos de uma forma localizada. A outra situação é verificar se nós não temos, por exemplo, uma parede exterior porosa onde acontece este efeito que nós vimos e tratá-lo então com hidrofugante para transformá-lo num material tratado e hidrofugado e respirável, que é outra questão importante. Ou então, verificar se nós não temos um problema generalizado na própria parede e aqui é vado seja para paredes seja para coberturas e dar então um tratamento de estanquidade que é o passo seguinte, que é o bloco seguinte que nós poderíamos falar. Se me permites, Rui, gostava só de mostrar aqui um efeito que é muito importante que é o efeito da capacidade de respirar das superfícies. Aquela técnica que eu dei de aplicar fresco sobre fresco até à saturação do suporte faz com que depois a minha superfície depois do produto estar seco fique respirável. Ou seja, a água líquida não consegue entrar através do material mas o nosso vapor que é feito que aparece porque nós respiramos ou porque se forma nas casas de banho por exemplo até no cozinhar o vapor de água que se forma tem a capacidade de atravessar o material hidrofugado. Eu tenho aqui este exemplo onde nós temos aqui uma pedra porosa que é uma pedra pomes que é extremamente porosa tem aqui uma camada de água se isto não estivesse tratado com um hidrofugante a água já estava toda em baixo passava toda completamente e vemos que a água líquida não desce portanto o produto está impremiável à água líquida agora se eu fizer passar por aqui ar ou simular o efeito do vapor de água vamos ver o que é que acontece o que é que está a acontecer está a passar ar mas se fosse vapor de água seria o mesmo está a conseguir atravessar o material que é poroso e está a atravessar também o hidrofugante isto torna a superfície respirável é exatamente este efeito só se consegue com a aplicação correta de fresco sobre fresco é só uma questão de suas muitas vezes e tenho a certeza que a maior parte das pessoas desconhece que é precisamente deixar as paredes respirar exatamente vamos então à segunda parte respondendo à questão de alguém que colocou como é que eu resolvo um problema de uma parede poderá ser uma parede mas poderá ser válido por exemplo para uma cobertura ou seja nós numa parede estamos a falar de uma superfície completamente vertical mas nós temos situações onde temos superfícies inclinadas por exemplo uma cobertura plana que tem inclinação suficiente para a água escoar muitas vezes infelizmente em Portugal acontece com muita frequência as coberturas elas supostamente devem ter pendentes mas nós depois vemos facilmente a água lá empoçada que é perigosíssimo e aí tem que se usar produtos que sejam resistentes à água estagnada já não é qualquer produto temos outras situações onde temos por exemplo uma caleira metálica um algerós onde aí geralmente a água flui mas basta por exemplo também é muito frequente infelizmente em Portugal entupir a zona de escoamento e a água fica ali empossada durante algumas horas ou alguns dias nós temos de ter todas essas situações em consideração no caso de uma parede específica nós temos uma superfície vertical onde a água não vai ficar estagnada ou seja a água corre bate e escorre nós temos por exemplo uma boa pintura de impremialização uma pintura resolve esse problema pinturas impremiáveis geralmente as melhor qualidades são de base acrílica que é a mesma base que se usa também nos produtos mais divulgados no mercado dentro dos impremializantes líquidos ok? digamos que é a mais conhecida então é a mais conhecida também por ser a mais económica ok? esta questão dos impremializantes líquidos surge como alternativa às membranas típicas tradicionais betuminosas enfim tem a sua área de aplicação naturalmente tem que ser ou são normalmente usadas por aplicadores mais especializados as membranas líquidas que são os tais produtos que são aplicados na forma líquida são mais fáceis de aplicar ou seja torna a parte da impremialização mais acessível ao público em geral daí as membranas líquidas que são os tais tratamentos que têm que ir a onde eu quero mesmo dar uma proteção contínua contra a água numa área já maior seja uma parede seja uma caleira seja uma cobertura plana ou inclinada por exemplo as membranas líquidas são mais fáceis de aplicar porque aplicam-se com trincha com rolo de uma forma geral e nós conseguimos criar depois do produto estar completamente seco criar uma camada contínua preferencialmente elástica ok e completamente impremiava-la à água agora esta questão da impremiabilidade à água depende da tecnologia que nós estivermos a usar porque dependendo da tecnologia nós podemos ter mais durabilidade do produto relativamente à impremiabilização isto é um exemplo de uma membrana isto é uma membrana é um exemplo de uma membrana à base de polímeros de alta performance que é a última tecnologia dentro da parte das impremiabilizações é a mais avançada é a mais avançada eu vou-te mostrar por exemplo um outro exemplo do que é uma membrana acrílica ok que tem menos elasticidade isto não é defeito é feitiço são enfim são limitações das tecnologias e por isso é que é importante em função da situação que nós temos selecionar a melhor tecnologia e digamos também em função da carteira porque quanto mais evoluída é a tecnologia maior a durabilidade geralmente também estamos a falar de produtos por metro quadrado em termos de consumo mais caros em termos de custo por metro quadrado o consumo é similar adiante já da ordem dos 2,5 kg por metro quadrado mas pode ter mais ou menos durabilidade e em muitos eu diria quase na generalidade dos casos um produto que dure mais tempo é sempre mais barato do que um produto que dure menos tempo ok mas existem essas opções efetivamente esse exemplo é a membrana que tu referiste há pouco que é a mais utilizada esta é a membrana mais utilizada precisamente por ser económica são os produtos que são as membranas de base acrílica são produtos mais económicos que são fáceis de aplicar são de base aquosa ou seja aplicam-se como uma tinta e cuidado que o aplica-se como uma tinta tem aqui um truque por trás não significa que seja uma tinta não significa seja uma tinta nem que leve só a quantidade suficiente para pintar nós para termos tratamento de estanquidade para termos membranas estanques à água imprimiáveis à água nós precisamos de ter espessura ou seja eu com uma tinta o que eu quero é ter um efeito decorativo com um produto deste tipo eu quero ter um efeito duradouro estanca a água durante muito tempo seja em condições de movimentos dilatações contrações dos materiais efeito de ter a água estagnada durante algum tempo ou não o efeito do sol por exemplo também tem influência então aí eu tenho de ter espessura portanto é muito importante uma das situações com que mais nos deparamos é precisamente situações onde por exemplo 10 metros quadrados gasta-se 10 quilos de produto mas a membrana vai substituir a tinta? porque existem membranas com cor esse aspecto decorativo que tu referiste já iria a membrana vai substituir a tinta exatamente vai substituir a tinta ao aplicar a membrana já não é necessário depois ter que pintar a superfície não embora se for necessário as membranas quando nós falamos de membranas de imprimabilização o número de quantidade de cor são limitadas o que quer dizer que nós podemos pintar essa membrana o que temos que ter cuidado é que a tinta que vamos colocar deve ter isto é sempre válido para qualquer pintura sobre um produto de imprimabilização devemos ter o cuidado que a tinta tenha elasticidade para acompanhar o movimento porque senão a membrana por baixo trabalha com as dilatações e contrações normais e a tinta que nós colocamos se não tem elasticidade depois pode criar ali umas pequenas fissurações na própria tinta que fica feio além de ficar destruído temos aqui umas questões antes de avançarmos esse produto é adequado para isolar o tijolo do barbecue? este eu penso que foi o que falaste exatamente presumo que estejamos a falar a falar dos hidroofogantes no tijolo do barbecue normalmente além do efeito contra a água e aí sim este produto funciona cuidado porque ele não pode estar em contacto com o fogo com o calor porque se destrói mas é preciso também também um outro efeito que é um efeito oleofogante repelente das gorduras aqui estamos a falar de produtos que são só hidrorepelentes só repelem a água no caso do barbecue deveria-se procurar um produto que tenha também o efeito de repelência às gorduras que é outro tipo de produtos é uma situação muito específica precisamente outra questão para telhas primeiro será aplicar o produto fungicida uma única vez e deixar secar seis horas segundo lavar com água à pressão e terceiro aplicar hidrorepelente em várias camadas até à saturação ou seja está aqui referindo o espaço isto é um resumo é um resumo bem feito é um resumo bem feito e é o que deve ser feito exatamente aplicar várias camadas até à saturação precisamente para ter depois aqueles efeitos que mostrámos ali outra questão dá para colocar no chão de um terraço isso é uma questão que surge muito saber se realmente depois é aqui a questão é importante saber qual é o tipo de produto que nós estamos a falar se estivermos a falar dos produtos destes hidrofogantes pode dar como proteção do material mas não como tratamento de estanqueidade ou seja quando nós estamos a falar de materiais em que nós queremos protegê-los o caso de um terraço imaginemos que temos uma tijoleira porosa nós podemos dar um tratamento hidrofogante de proteção mas não invalida que não tenhamos que dar um tratamento de impermeabilização que é o tal tratamento de estanqueidade são situações diferentes eu com estes produtos hidrofogantes o que eu quero é sobretudo proteger o material evitar que a umidade entre pelo efeito de ensopar evitar que o material se suje e fique com fungos por efeito dessa umidade são situações diferentes um terraço tem que ser sempre obrigatoriamente impermeabilizado com um tratamento de estanqueidade e com o que? por exemplo com este tipo de membranas porque estes produtos são invisíveis ele aqui não se vê basta haver um movimento um pequeno movimento que é normal com as dilatações térmicas para que a água possa entrar portanto estes produtos não são completamente distantes à água e aplicar num terraço é transitável? Temos várias situações a generalidade das tecnologias que existem no mercado vão desde situações em que o produto é só é visitável ou transitável para manutenção existem algumas soluções onde o produto pode ser pode ser transitável com efeito de tráfego maior depende muito do tipo de tecnologia geralmente estas membranas nós estamos a falar as tais membranas líquidas sejam de base acrílica seja de base SMX que é por exemplo uma das tais polímeros de alto desempenho elas são transitáveis para efeitos de manutenção o que é que isto quer dizer trocado por miúdos se eu tiver um terraço particular onde vou lá uma vez por dia ela é transitável pode-se considerar que a transitabilidade é baixa se eu tiver um terraço onde vou lá todos os dias festas aí já é um tráfego intenso portanto este tipo de produtos já começa depois a sofrer um desgaste mais intenso que não é não é adequado para ser usado nessas situações temos de ter essa informação em consideração antes de ir no produto a situação mais comum por exemplo em Portugal é colocar um cerâmico como para dar o máximo de tratamento tem aqui uma questão que eu também eu ia colocar existe algum produto para ambiente externo que é isolante térmico na realidade a resposta é é não é não porque para isolar termicamente é preciso ter espessura estes produtos não têm espessura suficiente para dar um isolamento térmico no entanto se eu por exemplo numa cobertura usar uma cor branca em vez de usar uma cor mais escura eu vou ter um efeito térmico por um efeito de reflexão do sol e aí tenho menos temperatura dentro de casa se eu tiver um terraço onde eu aplico um produto de cor branca eu no verão não vou ter um efeito de aquecimento tão acentuado dentro de casa porque a cor branca reflete a radiação solar a cor aí vai influenciar vai influenciar termicamente por um efeito mais de reflexão e não tanto efeito térmico de eu por exemplo aplicar um produto na parede e já não preciso aplicar um isolamento térmico como um EPS um XPS ou qualquer isolamento térmico e na relacionada também com as membranas sobre o cimento deverá ser dado um primário antes da membrana esta questão surge com muita frequência e depende muito do tipo de produto por exemplo e podemos avançar respondendo à questão precisamente com esta situação eu tenho aqui um material que simula o efeito do cimento é um material poroso normalmente quando falamos de membranas de imprimibilização de base acrílica quanto maior a porosidade isso às vezes também depende da altura do ano em que nós estamos a aplicar se o cimento estiver muito poroso eu posso pegar no produto de base acrílica dilui-lo um bocadinho com água e dá-lo primeiro como primário deixar secar e depois aplicar o produto ou dá primários próprios que existem para enfim para tapar parcialmente os poros como primários de preparação em complemento da gama em complemento da gama sim e isso é mais válido por exemplo para os produtos de impriminação de base acrílica existem outras tecnologias onde dispensam completamente a utilização de primários independentemente seja cimento seja metal seja cerâmico e é de fazer só aqui uma questão também relacionada com o terraço um terraço que tem saída de águas pluviais tem que ser aplicada essa membrana em todo o terraço muitas vezes nós temos uma infiltração pelo lado de dentro e não conseguimos identificar a origem da infiltração pelo lado exterior e aí a solução é mesmo imprimibilizar a área toda tendo particular interesse ou particular cuidado em algumas situações que são os detalhes e pegando-a nessa situação do escoamento por exemplo num terraço situações super críticas são as ligações entre o pavimento e a parede temos ali uma esquina essa zona mexe muito mais em termos de dilatações e contrações mexe muito mais então é importante ter precisamente um produto elástico com muita elasticidade outras situações a própria zona de escoamento que pode estar aqui por exemplo simulada neste efeito vamos imaginar que isto é uma saída de tubo ou uma entrada de tubo como quisermos na vertical ou na horizontal o que é que é importante que o produto de imprimibilização que eu aplique tenha aquilo que a gente chama uma capacidade de enchimento que é veem que o produto tem uma certa consistência isto permite-me fazer o quê? se eu deixar aqui uma grande quantidade esta zona é a zona mais crítica do que esta porque é aqui que eu tenho dois materiais diferentes que dilatam e contraem e estão sujeitos a mais tensões é nesta zona que eu tenho que ter particular cuidado então é importante eu ter produtos que tenham é onde tens mais oscilação não é? exatamente é importante que eu tenha produtos que possa fazer este efeito que é deixar aqui produto nesta zona de ligação em quantidade suficiente para quando há movimento ele ter espessura suficiente para suportar esse movimento e aqui entramos na tecnologia em que quanto mais elástico for o produto melhor por exemplo a tecnologia do base polímero de alto desempenho é melhor do que a tecnologia acrílica e mais uma vez trata-se de características esta tecnologia para ali funciona muito melhor para uma situação destas é mais limitada para uma situação destas do que esta que é mais limitada ok portanto o tipo de produto é importante a tecnologia que está por trás é importante porque define depois a sua durabilidade e o seu efeito em termos de elasticidade e depois a capacidade de enchimento que possa ter e aqui depois estamos a falar da capacidade de enchimento se repararem este produto que eu acabei de aplicar eu deixei uma quantidade espessa que é o ideal mas veem que entretanto o produto tem um bom acabamento ele fica completamente liso isto também é um detalhe muito importante quando eu tenho por exemplo uma caleira metálica que estou a imprimibilizar se o produto me tiver um efeito de acabamento liso a água também flui com mais facilidade e se a água flui com mais facilidade eu tenho menos acumulação enfim de sujidade que vai originar às vezes até poeiras e água às vezes a água que fica acumulada que acaba por provocar a destruição do próprio produto faz toda a diferença faz exatamente e neste produto nós efetivamente temos este efeito outra questão seria uma boa opção para muros também para evitar que fiquem feios com a chuva deve-se refirar um pouco ao que tu disseste no início do workshop com os verdetes exatamente aí o ideal é aplicar aplicar um tratamento de antifungos e se for só uma situação de evitar que fique feio com a chuva uma boa tinta com antifungos adicionado é fazer o tratamento preventivo com antifungos e uma boa tinta ou seja aí à partida não está em causa o efeito de imprimibilização está em causa o efeito de proteção e esse efeito de proteção é com uma boa tinta antifungos não tanto como um produto de imprimibilização embora essa tinta acaba por ter também um pequeno efeito de imprimibilização outra questão se existem membranas para terraços que sejam incluídos são situações muito específicas tudo o que seja produtos elásticos existe sempre um compromisso entre resistência ao tráfego e elasticidade um produto que seja mais elástico é sempre menos resistente ao tráfego é difícil em termos de tecnologias criar uma tecnologia transparente existe efetivamente uma tecnologia em poliuretano em color que poderá ter alguma aplicabilidade mas é sempre um risco associado à própria tecnologia uma última questão como imprimibilizar telhado numa casa térrea telhado numa casa térrea bom vamos partir do princípio que se o telhado se é um telhado não estará sujeito a umidade que venha enfim por dentro do telhado e que materiais é que estamos a falar se tivemos um telhado em talha com material poroso fazemos um tratamento hidrofugante como vimos no início desta sessão vamos imaginar que é um telhado que está por exemplo numa cobertura em cimento o que é que nós devemos usar então as tais membranas de imprimibilização se o telhado for em cimento poderemos fazer isso mas vamos imaginar que o próprio telhaço o próprio telhado desculpem já está coberto com o cerâmico aí temos de ter particular cuidado porquê? porque nem todos os produtos de imprimibilização têm uma boa aderência ao cerâmico por exemplo os acrílicos têm grande dificuldade de aderência aos cerâmicos e aí lá está vamos mais uma vez para os tais polímeros de alto desempenho que têm uma boa aderência ao cerâmico como temos por exemplo esta situação aqui aqui temos um produto aplicado completamente sem primário este que eu acabei de aplicar também nesta situação sem primário tem uma excelente aderência ao cerâmico se eu o fizer por exemplo com a tecnologia acrílica não tem boa não tem boa aderência olha já agora que tens um mosaico é possível colar os mosaicos por cima? depende também da tecnologia e aí nós temos que pensar em sistema em sistema normalmente quando nós temos grandes obras aí os imprimibilizantes mais usados são os de base cimentícia mas nós por exemplo temos situações às vezes pequenas áreas uma pequena varanda um pequeno terraço onde eu quero imprimibilizar e não quero estar a partir o cerâmico todo que lá está o que é que se pode fazer mais uma vez cuidado tem que utilizar um produto que tenha uma boa aderência ao cerâmico como este que eu acabei de exemplificar mas depois para colar para fazer a colagem eu tenho que usar um produto específico que me seja compatível com aquele produto que lá está e aí os cimentos colas de uma forma geral não são compatíveis então temos que usar uma tecnologia que seja compatível por exemplo nós temos aqui uma situação exemplificativa nós temos aqui um cerâmico antigo e queremos imprimibilizar e colocar outro cerâmico uma situação pontual que é o que está aqui exemplificado eu tenho a minha membrana de imprimibilização aqui certo eu tenho a minha membrana de imprimibilização aplicada uma de mão isto tem várias cores só para exemplificar vamos concentrar nesta tenho a primeira de mão deixo secar de um dia para o outro preferencialmente aplico a segunda de mão deixo secar e depois então tenho que usar colas especiais para fazer a colagem do cerâmico precisamente a este tipo de produto e aqui o ideal é usar tecnologias compatíveis esse tempo de secagem é de um dia para o outro como te referiste portanto são necessárias essas 24 horas de uma forma geral sim essa dúvida também surge muitas vezes de estar a referir também depende também depende do tipo de produto que nós estamos a usar por exemplo esta tecnologia que estamos a ver aqui se não for para andar por cima por exemplo para imprimibilizar uma caleira ao fim de duas a três horas de dar a primeira de mão eu posso já dar a segunda de mão consigo fazer o mesmo trabalho num dia só se eu tiver que andar por cima o produto já me começou a curar mas ainda não tem resistência suficiente para eu poder andar por cima se for num terraço tenho que esperar de um dia para o outro se for numa caleira onde eu consigo fazer o trabalho um trabalho de imprimibilização sem ter que andar em cima do material logo que ele esteja diria seco ao toque eu consigo fazer a imprimibilização mas atenção isso é válido para esta tecnologia na tecnologia acrílica eu já não consigo fazer isso tenho mesmo que esperar ao escolhermos o artigo vem mencionada essa informação vem com certeza que sim sim Rui deixa-me mencionar um outro aspecto que é a questão da aplicação em superfícies secas ou úmidas regra de ouro uma boa imprimibilização deve ser feita sobre superfícies secas no entanto existem situações onde é necessário aplicar em superfícies úmidas mais uma vez há tecnologias que o permitem fazer e há tecnologias que não o permitem fazer e eu gostava se me permitisse desemplificar essa questão eu tenho aqui precisamente uma simulação de uma superfície eu não diria úmida diria completamente encharcada em que eu acabei de atirar em água e agora reparem existem tecnologias onde eu consigo fazer ter boa aderência em úmido e naturalmente também ter boa aderência em seco isto é tal situação SOS esta é uma situação SOS eu tenho uma infiltração tenho que a resolver tenho que escolher uma tecnologia que me permita fazer isto portanto e esta aqui adere perfeitamente outra situação que muitas vezes acontece é quando se imprimibiliza ter cuidado se não começar a chover porque eu posso estar a aplicar numa superfície seca e de repente começa-me a chover se eu utilizar por exemplo uma tecnologia acrílica que é de base aquosa o que é que vai acontecer quando começar a chover o produto vai-se começar a desfazer obviamente com água mais uma vez nessas situações devem-se usar produtos e perguntei-o quando não se consegue essa superfície tem que ser tratada e não para de chover como é que como é que se deve proceder precisamente o que eu acabei de fazer eu tenho uma situação uso uma tecnologia lá está à base dos tais polímeros de alta performance que é a tecnologia que está com base para quem conhece a tecnologia com base no T-rex que é a mesma tecnologia que são produtos que realmente têm características muito especiais que permitem aplicar em superfícies úmidas aqui estamos a exagerar obviamente que esta superfície está completamente enxercada mas vamos imaginar que está a chover eu consigo fazer reparar pontualmente uma situação como acabei de fazer e se imediatamente chover o produto não se desfaz portanto são produtos específicos que têm enfim que têm vantagens adicionais para além da questão da elasticidade da durabilidade portanto é importante que nós saibamos primeiro qual é a situação que temos em concreto e o que é que queremos fazer em termos depois até em termos de durabilidade e em função disso de escolher a tecnologia mais adequada naturalmente que existem tecnologias mais evoluídas que outras que são aparentemente em termos de custo de produto mais caras mas em termos de custo de metro quadrado a médio e longo prazo são mais económicas pelo seu efeito de durabilidade por exemplo a outra questão tem a ver com a questão da água estagnada é muito importante distinguir entre produtos que têm resistência à água estagnada e produtos que não têm resistência à água estagnada faz toda a diferença entre ter um produto que acabei de imprimilizar e passado um mês ou dois estiver em contato com a água estagnada se destrói ou ter um produto que poderá lá estar permanentemente em contato com a água e durar anos e anos ok uma questão um terraço que já tem duas camadas de mosaicos e uma tela de alcatrão e ainda assim entra a água o que fazer? já é um terraço com bastantes problemas provavelmente o que foi acontecendo foi se tentando resolver resolver as várias as várias situações mas não é da mesma pessoa são situações diferentes sim, sim, sim aí uma situação seria é preciso ter cuidado às vezes não estaremos já a colocar demasiado peso e uma solução poderá ter que partir e chegar por exemplo ao cimento e refazer com cimento e depois imprimilizar e colocar então o cerâmico por cima ou numa situação de vai lá para resolver não mexendo em mais nada não colocando mais peso não querendo estar a partir nada voltamos voltamos a esta situação nós temos aqui um cerâmico pode ser perfeitamente um terraço está com infiltrações eu uso este um produto que tenha uma boa aderência direta sobre o cerâmico que é este o caso e aplico aplico primeira de mão e segunda de mão sempre na quantidade correta não se esqueçam o mínimo 2,5 kg por metro quadrado imprimilizar não é a mesma coisa que pintar é preciso deixar lá uma camada de produto é possível aplicar uma membrana sobre outra membrana já mais antiga? se a membrana estiver não empolada vá lá voltando sempre à mesma questão em alguns casos sim colocando um primário específico em outros casos sim diretamente sem primário específico mais uma vez depende da tecnologia ou seja a tecnologia à base dos tais polímeros SMX permite fazer a aplicação direta no entanto se nós tivermos uma membrana que está danificada o que nós devemos fazer é o seguinte cortar vamos imaginar que está empolada por destruir com a água só numa determinada zona exatamente cortamos naquela zona arrancamos o que tivemos que arrancar se o resto estiver bem consolidado o que vamos fazer é aplicar por cima então uma camada de produto de imprimilização que tenha uma boa aderência e tenha uma boa durabilidade e aí os produtos que dispensam primários são naturalmente muito mais práticos de utilizar porque são mais rápidos e é menos um passo e evita que se aplique o produto em toda a superfície não é? basta só nessa zona exatamente porque nós nunca temos ou nós temos a certeza qual é o ponto de infiltração e tratamos de uma forma localizada ou então temos de tratar na área toda para garantir que estamos a dar um tratamento de estanquidade pela área toda ok temos aqui uma questão relacionada com uma piscina de betão como impermeabilizar uma piscina de betão com cimento bicomponente? isso é uma outra área completamente fora deste âmbito existem produtos específicos por exemplo nós temos estado a concentrar-nos muito em produtos de imprimilização no exterior de telhados terraços coberturas onde é fundamental existir esta elasticidade porquê? porque nós são sujeitos a variações térmicas portanto a elasticidade tem que se manter ao longo do tempo nessas situações são outro tipo de produtos onde geralmente se tem que privilegiar a resistência ao impacto por exemplo da água que se movimenta de um lado para o outro em detrimento da elasticidade são outro tipo de produtos específicos e o caso de um depósito de água o que é que se pode fazer numa situação dessa? um depósito de água primeiro é fundamental que o produto que lá apliquemos seja completamente resistente ao contacto permanente com a água por exemplo a tecnologia acrílica está completamente fora de questão se nós tivermos água potável devemos procurar produtos que tenham precisamente essa aprovação para a água potável se nós tivermos uma situação por exemplo de água para rega que pode surgir de recolha de água de uma casa em que não seja para beber temos outras lá está tecnologias que sejam completamente resistentes ao contacto com a água estagnada mais uma vez existe essa diferença entre a água potável e a que seja para rega exatamente a água potável devemos ter outro cuidado outro tipo de requisitos porque no fundo vamos beber a água no caso de água que não seja potável que seja para aproveitamento ou para sanitários ou para rega nós podemos usar lá está mais uma vez tem que ser uma tecnologia que tenha resistência ao contacto com a água estagnada por exemplo este produto que está aqui é perfeitamente usado adequado para essa aplicação com uma pequena nuance deve ser aplicada mais quantidade de produto ou seja aqui normalmente passamos dos 2,5 para os 3 kg por m² porque aí temos uma massa de água que está permanentemente a fazer força sobre o produto de imprimibilização é diferente de uma situação em que temos uma cobertura em que pode pontualmente ou permanentemente ficar alguma água empressada mas não é um metro de água ou dois metros de água por exemplo que faz mais pressão portanto temos que avaliar sempre as situações caso a caso estes produtos têm fibras é uma questão também que costuma surgir relacionada com este tema os produtos com fibras ou o produto é elástico e não precisa das fibras para nada por exemplo eu posso dizer que pôr fibras num produto deste tipo é um crime porque eu vou retirar completamente a elasticidade porque as fibras tiram a elasticidade ao produto vai alterar a qualidade do produto vai alterar a elasticidade do produto em relação à própria transitabilidade eu consigo provar não sou eu consegue-se provar cientificamente que a adição de fibras não traz vantagem adicional na transitabilidade dos produtos no maior resistência ao tráfego dos produtos ok está bem não tenho mais questões podes continuar a tua apresentação ok portanto em termos em termos de situação nós temos situações pontuais que se resolvem pontualmente pode ser com os produtos em cartucho nós temos situações de hidrofugação enfim em que nós queremos proteger imprimibilizar o material resolvemos com um tratamento hidrofugante que não forma película quando nós queremos tratamentos estanquidadas tais casos que vamos vendo desde as desde as escaleiras dos terraços das coberturas dos algerosos ligações chaminés paredes por exemplo devo resolver com produtos que sejam efetivamente estanquidad e tenho que deixar uma película maior e eu aí tenho sempre que reforçar que imprimibilizar não é pintar ou seja se eu quero aplicar ter um tratamento de imprimibilização eficaz o que é que eu devo fazer eu devo deixar numa primeira de mão uma camada cerca de um milímetro assim assim não é assim aqui estou a pintar é diferente aqui estou a imprimibilizar e notas que a diferença é pensível dentro exatamente aqui estou a deixar uma camada de produto na primeira de mão deixo o produto secar e dou uma outra camada igual a esta na segunda de mão e fico depois então com uma espessura da ordem de um milímetro e meio ou seja se eu aplicar os dois quilos e meio por metro quadrado para este produto em específico é o caso dessa esta tem um bocadinho mais de entrada cerca de dois mas o mínimo dos mínimos é ter sempre um milímetro e meio de espessura em seco o que é que isto quer dizer depois do produto estar seco completamente pronto que venha a água por cima deve ter pelo menos um milímetro e meio de espessura porquê? que é para que possa haver estes estes movimentos quando digo estes numa zona plana contínua ou por exemplo estes movimentos aqui nas tais zonas zonas pontuais nas ligações muro-parede as zonas de detalhe por exemplo passagens de cabos de tubos exatamente exatamente os precisamente tudo que é detalhes onde haja contacto entre dois materiais diferentes ou do mesmo material mas que não seja uma zona plana são sempre zonas mais críticas do ponto de vista de infiltração da mesma forma que se eu tiver uma cobertura impremiabilizada e tiver já infiltrações os primeiros locais que eu devo inspecionar antes de avançar na impremiabilização é precisamente os tais detalhes as zonas as zonas de escoamento as zonas de saída por exemplo precisamente a zona de escoamento da água as zonas entre o terraço vá lá e a parede portanto aqueles ângulos as fixações por exemplo fixações de ar-condicionado as fixações de antenas de outros quaisquer outros materiais outra situação também as fixações dos painéis solares em coberturas planas também são uma fonte muito importante de infiltrações localizadas e onde aí temos um efeito agravante é que se um painel solar está lá é porque a incidência solar é muito forte ali senão não se colocava lá um painel solar naturalmente todas essas zonas são propícias a infiltrações são propícias a infiltrações e propícias também à degradação dos produtos porque há aqui uma coisa que também é muito importante a zona a sul da Europa é a zona mais complicada para imprimibilizar do que as zonas norte e centro da Europa eu costumo dizer que o maior inimigo das imprimibilizações não é a água é o sol porque é muito fácil fazer produtos resistentes à água o mais difícil é que eles sejam resistentes à água e resistentes ao sol ao longo do tempo e quando falamos de coberturas expostas expostas diretamente ao sol o fator tão importante como a resistência à água do produto é como é que esse produto se vai comportar em termos de durabilidade quando sofre a incidência da radiação ultravioleta que é muito mais agressiva nos países do sul da Europa por exemplo do que nos países do norte e centro do norte e centro da Europa olha uma última questão num canto de um quarto com pedra por fora que no interior está cheio de umidade como imprimibilizar num canto de um quarto com pedra por fora primeiro verificar se a pedra que lá está pelo lado de fora é porosa e como é que isso se faz é muito simples é fazer este teste eu ponho um pouco de água assim espero uns segundos e se sentirem que a água é absorvida o que já está a acontecer aqui neste caso esse teste é extremamente rápido e eficaz é rápido, simples e eficaz quer dizer que a pedra está a absorver se a pedra está a absorver o que é que eu lhe devo fazer? aplicar um tal tratamento então o tratamento hidrofogante com um produto deste tipo eventualmente pronto nesse caso a pedra já lá está já agora também aplicar um tratamento de fungicida primeiro fazer o tratamento com antifungos deixar secar lavar deixar atuar as tais 6 horas lavar e depois aplicar o tratamento hidrofogante esta pode ser apenas uma das pistas a outra pista pode ter a ver com por exemplo imaginem que eu faço isto na pedra por exemplo imaginem esta situação eu vou fazer exatamente a mesma coisa e o que é que acontece aqui? não acontece nada não há nenhuma absorção portanto a água não está a entrar por aqui portanto se a pedra não absorver não é por aqui que a água vai entrar onde é que ela poderá estar a entrar? poderá entrar por exemplo nas zonas de união entre a pedra e aí se eu consigo identificar uma zona localizada em que tem ali uma fissura tento raspar o cimento que lá está e posso por exemplo fazer um tratamento com um produto deste tipo ou seja se eu consigo identificar aquela infiltração localizada na zona entre os dois cerâmicos por exemplo entre as duas pedras eu consigo colocar ali preencher aquela junta de forma localizada com produto elástico e resistente à água enfim são apenas algumas pistas é difícil eu conseguir responder numa situação assim tão generalista porque pode acontecer outra situação desculpa Rui que é ser um piso térreo em que ser não existir mais nada por baixo e a umidade estar a entrar precisamente pelo lado do pavimento e manifestar-se na parede e aí tem um problema maior só antes de terminarmos vou colocar aqui uma última questão podemos colocar o silicone líquido por cima de uma varanda com tijoleira a varanda é no primeiro andar e pinga na garagem em baixo não fica escorregadio acha que podia resolver? se for silicone silicone torna-se mais escorregadio em contacto com a água se for uma outra tecnologia há tecnologias que são menos vá lá derrapantes o silicone tem muitas e muitas vantagens uma das neste caso uma das suas limitações é que se torna mais escorregadia precisamente com a água o ideal é utilizar uma tecnologia que não seja silicone por exemplo esta tecnologia que estamos aqui a falar não é de silicone e tem essa maior resistência à abrasão é quase um efeito antiderrapante Rui antes de terminarmos queres deixar alguma informação que não tenha sido abordada no nosso workshop que seja importante? talvez só fazer aqui enfim tentámos abordar aqui as questões mais críticas também com base na nossa experiência e que dão mais origem a problemas focámos-nos sempre na questão problema-solução e é assim que as coisas devem ser precisamente quando falamos de imprimibilização abordadas nós temos primeiro perceber qual é que é o problema para depois apresentar uma boa solução existem no mercado diferentes produtos uns de mais qualidade outros de menor qualidade naturalmente existem sobretudo comparando qualidades equivalentes tecnologias diferentes o mercado vai evoluindo é importante que as pessoas se vão mantendo atualizadas e entrem em contato diretamente sempre com os fornecedores ou com as marcas ou através de vocês naturalmente para que possamos ter conhecimento quer dos avanços tecnológicos quer às vezes situações que não estão a prever e que nós já estamos sempre mais bem preparados para resolver porque naturalmente andamos nisto há muitos anos pronto muito obrigado Rui obrigado pelas tuas dicas pelas tuas sugestões foi certamente uma mais valia quanto a si que nos esteve a acompanhar também obrigado pela sua presença já sabe marcamos em conta no próximo sábado e no próximo sábado vamos ter um workshop especial especial dia do pai uma vez estamos em vésperas de comemorarmos o dia do pai vamos ensinar a construir um jogo tradicional em família fica aqui uma sugestão para oferecer ao pai ou até para fazer este jogo em família o nosso workshop fica disponível de imediato na nossa página do facebook e mais tarde no nosso site em www.roamerlan.pt conto consigo no próximo sábado mantenha-se em segurança até lá e um bom fim de semana tchau e um bom fim de semana Obrigado.